Oi meninas, boa tarde. Hoje eu venho com uma necessaire, esse projeto não é meu, tem várias pessoas ensinando pela internet, eu só vou fazer esse projeto porque me pediram muito, como eu já faço isso aqui já faz um bom tempo, esse necessaire, eu tenho umas dicas que ninguém ainda deu, tá, olha, então o acabamento dela é muito bem feito, pra ela ficar bonita tem que fazer um senhor acabamento, é uma graça, vende muito essa necessaire, é campeã de vendas, eu que eu mais vendo aqui é essa necessaire aqui, que é a necessaire rocambole, tá. Então nós vamos começar passando as medidas, essa necessaire não tem molde, eu só vou passar as medidas, que vai ficar disponível lá no site, porque senão o vídeo vai ficar muito comprido. Vamos embora. Eu já tenho aqui, separado, plástico cristal cortado na medida, são três maiores, dois menores, eu tenho zíper de métrica, eu vou cortar quatro, quatro zíperes de 28 cm, eu preciso de oito pedaços de viés industrial de 25 cm, tá, eu já até fiz a alça dela que já tá pronto aqui, e o corpo da bolsa, o corpo da alça e certo, tem 25 por 50 cm, você vai usar dois botões de imã, que é agora que eu vou começar pelos botões, porque primeiro você vai colocar os botões, então vamos lá, como é que você vai fazer? você vai pegar e vai marcar daqui, debaixo, deixa eu até colocar a fita pra ficar bem visível, ó, daqui pra cá eu marquei quatro centímetros e da lateral três centímetros e meio, aí você faz uma bolinha, vem com o gabarito aqui do botão, acerta no meio e risca, tá, a mesma coisa desse lado, então é quatro de altura por três e meio de largura, tá, então nós vamos, tá estabilizada, mas eu tenho que colocar o botão, então eu vou estabilizar esse pedaço aqui e vou abrir, eu uso abridor de casa, pra fazer um pequeno cortezinho aqui, ó, pra colocar o botão, esse vídeo vai ficar bem longo, porque isso aqui é, essa daqui ela é cheia de detalhes e se não explicar direitinho, fica ruim pra fazer, colocar, e é o botão que você vai colocar o primeiro que você vai pôr, é o que tem o ímã, tá, que é o gordinho, colou aqui, tá difícil de eu soltar, pronto, ó, você vai colocar o gordinho, que é onde tá o ímã, então você vai encaixar ele aqui, vai passar ele pro outro lado, ó, coloca o gabarito, ajusta e abre, abre bem as perninhas dele, ó, vai colocar assim, tá, vamos colocar o outro, aí está colocados dois botões, tá, e agora nós vamos trabalhar com o avesso, nós vamos começar, a primeira coisa que você tem que fazer, depois da colocada dos botões, colocar os botões, ó, você vai pegar a fita, vai vir aqui e vai marcar dez centímetros, ó, ela tem cinquenta centímetros, certo, nós vamos dividi-la em cinco partes, ó, tô deixando o giz bem grosso, porque, pra vocês poderem visualizar, ó, aí eu vou marcar tudo aqui, tá, e a gente já volta, então, meninas, ó, eu já marquei, então, dez, dez, dez e dez e dez, então, um, dois, três, quatro, cinco partes, você vai marcando certinho, pra ela não ficar torta, tá, você toma cuidado na hora de marcar, que com qualquer diferença que você colocar, que ela fica torta, feito isso, nós vamos reservar essa parte e vamos começar a trabalhar com o plástico cristal, eu já volto. Então, meninas, nós vamos começar a costurar o viés, o viés primeiro, tá, então, vamos pegar todo, eu vou começar pela parte menor, eu coloco o viés em cima, tá, eu venho, acerto ele bonitinho aqui, claro que eu tô deixando passar um pouco lá em cima, sobrar um pouco, mistura bem bem o vente ao plástico, tá, o viés. Vou escolher o viés, agora eu já vou vir com o zíper aqui, antes de colocar o zíper, você pega o viés, dobra, ele é o meio, tá, dobra ele aqui ao meio, ó, dobrou aqui ao meio, agora nós vamos colocar o zíper, você vai vir aqui e vai encaixar o zíper aqui. Lembre-se que você está trabalhando com plástico, então, não deve usar muito alfinete, para o alfinete para o plástico, ó, encaixou o zíper, vamos para a máquina. Você vai costurar primeiro a parte de baixo, tá, porque meu pezinho é largo, eu não vou conseguir fazer rente aqui, então, eu vou costurar primeiro a parte de baixo. Não se preocupa que a parte de cima está solta, que depois a gente vai costurar o zíper. tá, então, eu já peguei o zíper. Agora, eu vou pegar uma parte, que é uma parte maior, dessa parte maior aqui, nós vamos ter três delas, tá, e você vai pegar e vai colocar o viés da seguinte maneira, ó, ele para dentro, ó, ele vai ficar assim, ó, os dois para dentro do plástico, tá, nada para fora. Então, eu vou costurar este e este. Então, eu vou vull, vamos para dentro do plástico aqui, ó. Já vou fazer tudo e depois eu venho colocando o zíper, vai ficar mais fácil. Então, olha, vocês viram, né? Eu costurei assim, eu vou costurar todas as partes que tem o viés e depois eu vou vir colocando o zíper que vai ficar mais fácil pra vocês. Olha aqui, gente, eu já costurei todo o viés. Vê se dá pra ver bem aqui, ó. Eu não abri o viés, tá? Esse viés aqui é o largo e eu não abri. Eu costurei os dois pra dentro do plástico, não pra fora do plástico, pra dentro do plástico, tá? E os pequenos, que são duas partes pequenas também, pra dentro do plástico. Aí nós vamos começar a colocar o zíper. Esse lado aqui eu já coloquei o zíper, tá? Então, eu começo com um pequeno, aí eu vou pro grande. Vou dobrar o viés ao meio, certinho, passar, dar uma vincadinha aqui no viés. Ó, deu uma vincadinha no viés e vou encaixar o zíper dentro. O que é importante aqui? Você alinhar o plástico, tá? Não vai deixar o plástico torto, não. Você tem que alinhar o plástico aqui, ó. Tá? Deixa eu tirar esse negócio daqui, que agora eu vou costurar. Então, você alinha o plástico. Você não tem que se preocupar com viés, com zíper, com nada disso. Você tem que se preocupar em alinhar o plástico. Ó. Encaixa, alinha bem o plástico aqui. Você vai começar sempre pela costura de baixo do zíper, tá? A costura fica perto do zíper, você não se preocupe, mas a gente vai fazer lá depois. Vamos lá. Já coloquei o zíper. Agora eu vou, ó, coloquei o zíper, agora eu vou dobrar aqui. Agora eu vou costurar as três partes grandes, tá? Agora eu vou dar o zíper. Agora eu vou, ó. Então, gente, ó, ficou assim. Então, eu coloquei as duas pequenas, uma em cada ponto e as três maiores, tá? Olha, eu costurei só de um lado do viés aqui, que foi a parte de baixo, pra prender o plástico. Pro plástico não repuxar. Agora, falta eu costurar aqui, falta eu rebater aqui, tá? Então, eu já troquei o pezinho da máquina, eu vou rebater a costura aqui, sempre desse lado, porque minha máquina é industrial, gente, não é que nem de vocês que é só virar o pezinho. Então, eu tenho que bater essa, essa, essa e essa, depois virar o trabalho e rebater do outro lado, tá? Eu vou fazer isso aqui e vou colocar os cursores e já vou refilar, aí eu volto. Então, gente, ó, eu já passei todo o viés, passei os cursores, tá? Já passei os cursores, tá tudo direitinho aqui. Agora, eu vou colocar a lateral aqui. Então, eu vou colocar isso aqui do avesso, coloquei do lado do avesso, vou posicionar o plástico, o cristal compridão, aqui nessa lateral, ó. Não se preocupa que ele esteja maior. É pra cortar maior mesmo, porque cada um tem uma forma de costurar. O grande é fácil de cortar, o pequeno, com a minha massa, tem que cortar outro, não tem jeito. Peraí, gente, que eu esqueci de trocar meu pezinho aqui da máquina. Deixa eu trocar ele aqui. Coloquei ele aqui rente, tá? Já vou vir com o viés aberto. Agora, você vai abrir o viés. Vai colocar o viés bem aqui rente, tá? E vai costurar na dobrinha do viés que você abriu. Aqui, ó. Quando chegar na parte do zíper, quando chegar em cima do zíper, você pode dar um retrocesso. Aproveita e dá um retrocesso, tá? Ó, cheguei no zíper. Então, o que é retrocesso? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Se inscreva no canal. Ó, gente. Então, como ficou aqui? Ficou. Eu tô no avesso. Ficou o plástico, o viés por cima do plástico, tá? Agora, você vai pegar isso aqui e vai trazer o viés, ó, tá? Você vai abrir só o viés, ó. E vamos pro direito. Vai ficar assim. Se você dobrar o viés assim, vai ficar muito grosso. O que você vai fazer? Você vai dobrar uma vez e a segunda vez. De forma que você pegue bem em cima da costurinha que ficou embaixo, tá? Ó. Se vocês pudessem ver o que tá acontecendo aqui, vocês vão ouvir aqui. Tá o meu neto falando baixinho, fingindo que tá quieto. O meu cachorro parado na porta, olhando pra minha cara. Ó, ele chegando aí. Ó, ele chegando aí. Eu só tô, gente. Ó, tá sobrando plástico aqui, tá? Plástico, viés, você vem e refila certinho, ó. Aqui e aqui. Olha como ele vai ficar. Tá vendo? Tá vendo, ó? Ficou acabadinho, ó. Ficou bem acabadinho do lado, o avesso e do direito, ó. Tá vendo? Agora nós vamos fazer a mesma coisa do outro lado. Então, vamos começar pelo avesso. Vamos colocar o plástico aqui pelo avesso. Vamos alinhar ele bonitinho. Vamos abrir o viés, tá? Vamos posicionar ele aqui na beiradinha. E nós vamos costurar bem na dobra do viés, gente. O que é que é que é que é o retrocesso em cima do sítio? O que é que é que é o retrocesso em cima do sítio? Pronto. Agora eu vou vir aqui e vou refilar o que tá sobrando. O grande é fácil de fazer. O pequeno você tem que cortar outro. Então, corta maior isso aqui e depois você refila que é melhor. Ó, tá pronto, tá? Então, agora eu tô do lado direito, tem o plástico aqui, o plástico aqui e o viés segurando esse plástico. Agora eu vou reservar isso daqui. Reservar nada, vou começar daqui mesmo. Eu tenho esse plástico que eu tenho que fazer, esse plástico aqui, eu tenho que fazer um folezinho nele, ó. Então, eu trago ele pra frente. Rente com o viés, ó. Mais ou menos um centímetro, centímetro e pouquinho. Volto pra trás. Vou fazer uma sanfoninha aqui, ó. E venho pra cá. Então, eu dobrei a primeira... Ó, ele tá assim. Eu dobro a primeira vez. Depois eu dobro de novo. Vai sobrar só um pedacinho aqui pro lado de fora. Tá? Aí eu tenho esse negocinho aqui que eu comprei na papelaria, na lojinha do chinês. Super baratinho, gente. Isso aqui é do grande, tá? Que o pequeno não pega aqui, não. Tem que ser do grande. E vou dobrando, fazendo essa sanfoninha aqui, ó. Até o final. Tenha paciência pra fazer isso aqui, porque o segredo dessa peça tá nisso aqui, tá? Quanto ao viés, gente, não precisa ter medo não. Que o único viés que você tem que se preocupar é com o viés de fora, que aparece muito. Aquele você tem que ter mais... Não que você não tenha que ter capricho. Tem que ter capricho. Mas é o mais dificinho de pôr pra vocês é o de fora. Esses daqui de dentro é muito fácil. Não tem como errar. É embutido só. Ó, fez essa sanfoninha. Aqui, ó, nessa partezinha, só pra ela não ficar sambando, eu coloco o do pequeno, ó. Agora, eu vou fazer a mesma coisa do outro lado. Então, eu venho, dobro pra cima do viés, tá? Dobrei aqui pra cima do viés, volto pra trás. Ó, voltei ele pra trás. E venho com ele pra frente, ó. Tem que sobrar um centímetro, mais ou menos, gente. Ó, tem que sobrar mais ou menos um centímetro aqui pra fora. Ó. Dá pra ver bem? Ó. Tá sobrando aqui um centímetro, mais ou menos. Não é necessariamente um centímetro, mas tem que sobrar quase um centímetro. Um pouquinho mais, um pouquinho menos. Depois a gente vai medir isso aqui na... 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 No corpo da... Da necessaire. E vamos prendendo aqui, gente, ó. A sanfoninha que a gente fez. Esse... Eu achei... Eu já fiz aquela que você faz o triângulo aqui do lado. Eu achei muito difícil. Eu não me dei com aquela lá. Não consegui fazer. Eu consegui fazer essa. E me adaptei com ela. E agora ela é minha... É meu carro-chefe, gente. Porque agora pro dia dos professores, eu peguei uma encomenda. Todo mundo que vier, se necessaire, fala... Ai, eu vou dar os presentes com a professora da minha filha. Ai, que a professora da minha filha vai gostar. Aí manda eu bordar. Eu bordo o nomezinho nela. E tá sendo a lembrancinha do dia dos professores, essa daqui. Quanto a material, você até que não gasta muito material não, viu? Isso aqui, mais o custo dela, é muito mais a mão de obra do que material. Ó. Eu já deixei ela toda a presa. Agora eu vou pegar o corpo. Lembra que eu coloquei os botões? Eu vou começar a costurar pelo lado onde eu coloquei os botões, tá? Então, vamos lá. Eu vou pegar isso aqui. Vou colocar aqui em cima. Vou ver se o folhezinho que eu fiz tá certo aqui. Isso tá dando o mesmo tamanho aqui, ó. O meu tá certinho. Tá certinho o tamanho aqui. Você tem que ajustar o plástico pra ficar exatamente do tamanho do corpo dela, tá? Deixa eu colocar um sinete aqui. Deixa eu até tirar, senão eu vou costurar ele aí depois. Primeira coisa que você vai fazer aí agora. Vamos passar a viés de novo. O horror da mulherada. Gente, viés não é pra ter medo dele, não. É tão gostoso passar a viés depois que você aprende. Mas é tão bom. E é técnica, viu? E treino. Vamos passar o viésinho aqui. Vamos passar o viésinho aqui. Passei o viés pelo lado de dentro. Agora eu já vou abrir ele aqui, ó. E vou trazer ele pelo direito, ó. Bom, naquela mesma coisa que eu sempre faço, ó. Eu dobro uma vez aqui. Tá sobrando aqui, hein? Tem coisa pra refinar aqui. Vamos tirar. Pronto. Dobro uma vez. Dobro outra vez. Empurrando todo mundo lá pra dentro, hein? Todo tecidinho se põe lá pra dentro. Acerta direitinho. Põe a gente se põe lá. Põe a gente se põe lá. Pronto. Ó, já coloquei o viés aqui, tá? Agora, gente, lembre-se que tem a marcação aqui debaixo de 10 centímetros, certo? O que que eu vou fazer? Essa minha medida aqui, eu vou ter que pegar todo mundo e jogar pra lá, ó, pra achar o meio. Eu vou ter que achar o meio desse plástico, tá? Ó, eu vou achar o meio dele aqui. Eu tive na lojinha de um real, achei esse vincador aqui, que na verdade isso aqui é espátula de pão duro, tá? Pra cortar, pra limpar a panela, essas coisas. Mas ele é bonzinho, ele ajuda pra marcar o plástico, gente, ó. Eu uso ele pra marcar o meio do plástico. Ó. Ele é bom pra esse. Você vai vincar, tá? Vincou. Eu vou soltar agora esse negócio aqui, porque já tá costurado lá. Aí, o que que eu faço, ó? Eu dobro aqui, ó. Eu vou dobrar aqui, vou pegar meu clipezinho, que isso aqui ajuda você não se perder também. Não ficar sobrando muito. O meio do meu plástico tá aqui, gente, ó. Esse aqui é o meio do plástico. Eu vou alinhar o meio do plástico com a risca de baixo. Então, gente, ó. Eu vou até pedir pra Jéssica trazer a câmera bem aqui em cima. Pra ver se vocês pegarem, ó. Eu tô misturando no fico que eu fiz no meio, com o risco que tem embaixo. Tá? Ó. Vou alinhar exatamente em cima da minha marcação dos 10 centímetros, tá? Ó. Aqui, ó. Tá aqui, ó. Agora eu vou fazer isso de novo. Já vou soltar aqui, pra ficar mais fácil. Vou trazer essa parte aqui pra cá. Ó. Vou colocar zíper com zíper, ó. Ó. Lembre-se que o plástico tem que ficar exatamente do tamanho do tecido aqui, tá? Se tiver menor, dá uma puxadinha nele e ajeita ele, do jeito que eu tô fazendo agora. Vou vincar meu plástico. Com essa espátula aqui que custou R$1,50. Na lojinha de R$1,00. Se você não tiver, gente, ó. Você pega o cabo da tesoura também, pra fazer isso aqui, que também dá. Uma tesourinha pequena. Faz com a unha mesmo. Eu tô fazendo com isso aí, porque eu acostumei com ele. Mas se você não tiver, não se preocupa, não. A gente faz de tudo quanto é jeito. Ó. Eu já vou prender aqui, porque fica mais fácil pra costurar, tá? Porque assim ele não fica muito comprido. E vou lá arrumar meu viazinho aqui. E vou lá arrumar meu viazinho aqui. Então, meninas. Como vocês podem ver, ó. Eu já costurei. Ela já tá começando a tomar forma, tá? Ó. Vem? Já tá começando a tomar uma forma. Esta última parte aqui, eu não posso costurar agora. Por quê? Porque eu tenho que colocar a alça. Tá? A alça. Aproveita que vocês estão aqui, gente, ó. Solta isso aqui. E já prende aqui com o grampinho, ó. Pra você não costurar ele, tá? Ó. Já deixa ele assim. Aí você vem aqui, coloca o alfinetinho certinho. Nessa linha aqui que você fez. Vai bem retinho na linha, tá? Ó. Coloquei o alfinete e vou virar pro direito. E vou pegar a minha super caneta. Tá? Eu sei que eu tenho 10 centímetros aí. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou vim daqui pra cá. Vou marcar meus 10 centímetros. Vou ver se tá certo. Tá certo. Vou vim aqui e vou fazer uma marquinha nos 5 centímetros. Pra mim achar o meio, ó. Tá? Essa é aquela caneta que apaga pro ferro. Por isso que eu tô rabiscando. Ó. Vou marcar exatamente o meio dos 10 centímetros que eu tenho aqui. Então, eu vou marcar o meio dos 10 e 5, né, gente? Ó. Aqui, ó. Marquei 5 centímetros. 5 centímetros marchando o meio. Na lateral, eu vou deixar com 2,5. Ó. Vou deixar com 2 centímetros e meio. Respeitando, né, o meio, ó. Aqui a mesma coisa. Eu já até perdi aqui onde... Ah, tá aqui. Ó. 2 centímetros e meio. Esse aqui tá quase, quase no lugar. Tá certinho. Aí, o que eu vou fazer? Vou pegar a minha alça. Vou achar o meio da minha alça, ó. Vou colocar bem aqui, ó. Na bolinha que eu fiz. E vou cobrir ela só um pedacinho. Ó. Vou ver se ela tá retinha. E vou alfinetar essa alça aqui. Viu porque é bom prender o plástico aqui embaixo? Se eu não costurar ele aí. A mesma coisa desse lado, tá, gente? Vou arrumar o meio aqui. E vou alfinetar. Vou dar uma olhada pra ver se eu não tô fazendo besteira. Eu tô achando que tá torta. E tá mesmo. Agora. Agora tá certo. Tem que conferir. E vamos costurar a alça aqui, gente. Falei, essa aula aqui é comprida. Tchau. Tchau, tchau. 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 Eu nunca vi ninguém me ensinar desse jeito não, tá? É sufrido, mas eu duvido que agora você não consiga fazer. Eu sofri pra aprender, viu, gente? Porque eu também fiquei naquela, no currículo que acontece o vídeo, sofri pra aprender. Mas aprendi. Me adaptei dessa forma, né? Conforme você vai fazendo, você tem o seu próprio jeito de fazer, você vai se adaptando a ela. Dobro uma, dobro duas e vou costurar o viés. Tchau. 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 Agora eu vou tirar o excesso aqui. E aqui. Pronto. Bom, tá assim, né? Essa daqui é a última pra eu costurar. Essa daqui eu nem preciso colocar o grampinho. Ó, eu vou alinhar ela aqui e vou passar uma costurinha bem rente. Pra prendê-la aqui. Bem, gente, estamos chegando quase no fim. Ainda é quase. Olha lá. Ó. Então, a parte do plástico, bem dizer, tá pronta. Eu não gosto de fazer quina. Tá? Eu não gosto de fazer aquele acabamento aqui reto. Nunca gostei. Eu tô procurando um negocinho redondo aqui pra mim poder arredondar esse negócio aqui. Já, 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 já achou aqui. Ó, qualquer coisa redonda que você tiver aí, tá? Eu só quero, não quero deixar canto mitrado. Eu gosto de viés, mas de canto mitrado, não. Tá muito grande isso aqui. Esse aqui melhor. Achei. Esse aqui é até mais fácil. Ó. Colocar aqui. Ó, que eu descobri aqui, ó. Que eu não resfilei aqui. Já arredondei lá e aqui. Já vou cortar, tá? Bom, gente. Agora. Vem uma partezinha assim. Que a gente tem que tomar cuidado, ó. Ó, eu vou fechar. Tá vendo? Vou acertar ela aqui direitinho. Eu vim com essa aba aqui. Ó. Eu vim com essa aba aqui. Eu tô vendo que a minha tá torta aqui. Eu fui refilando, refilando, refilando e não refilei direito. Ó. Agora tá certo. Ó. Eu vou marcar o botão que vai por dentro agora. Você pega, você aperta bem assim, ó. Você aperta bem. Marca bem ele aqui. Tá? Quando você virar, ele vai ficar marcadinho do outro lado. É só você fazer uma bolinha bem no meio dele, tá? Você pega o gabarito do botão, coloca aqui. E marca. Um é por fora e o outro é por dentro, né? Colocou. Agora vamos soltar aqui. Vamos furar. Vamos furar aqui, ó. Agora eu vou botar aquela outra parte dele aqui, né? Coloquei, coloquei o gabarito. E abro uma perninha pra cada lado, ó. Agora eu vou colocar o outro. Vou ver aqui se ficou bom. Tô achando que ele ficou tão alto. Não, fechou direitinho, ó. Tá? Fechou direitinho. Agora nós vamos terminar essa bolsinha aqui. Essa parte aqui, o certo, gente, é vocês pegarem e passarem o ferro de novo. Como eu uso o manta R2, eu passo no ferro e prendo de novo. Mas eu não vou fazer isso, não. Porque senão vai demorar muito. Eu vou colocar o alfinetinho aqui, pra segurar. E nós vamos embora, vamos tocar a aula. Vamos acabar hoje, não. Vou pegar aqui o viés. Antes do viés, eu vou ensinar um negócio que pra mim me facilitou bastante. Ó, tem a sanfoninha, né? Você vai esticar ela. Tá sobrando plástico aqui. Você segura, ó. Segura, traz ele pra dentro. Junta. E bota o dedo em cima. Você vai fazer que nem uma prega macho aqui. Ó. E vem e coloca um clipezinho. Vamos de novo, ó. Puxa. Coloca o dedo em cima. Puxa ele pra trás. Ó. Ó. Alisa ele aqui certinho. Coloca o dedo em cima. Abre ele. E vai ficar que nem uma... Ele vai fazer uma preguinha. Ó. E prende com o clipezinho. Esse é o melhor jeito que tem. Dá pra fazer. Eu faço direto, tá? Puxei. Puxa aqui pra trás. Seguro. Ó. Estica o M. Coloca o dedo em cima pra ele dobrar. E coloca o clipezinho. Ó lá de novo, ó. Puxa. Pega esse daqui. Traga ele pra trás. Alisa o plástico. Puxando pelos meios. Deixando no meio. Coloca o dedo em cima. Pra ele dobrar. Ele dobrou. Eu venho aqui e coloco um clipezinho. Agora eu vou fazer isso aqui do outro lado. A mesma coisa. Gente. Tá preso, né? Agora nós vamos passar o viés. Vamos dobrar um pedaço pro viés. Ó. Dobra um pedacinho pra começar a pôr. Essa parte tá aberta, tá? Ó. Vamos encaixar aqui. Ó. Tá vendo? Tá vendo? Pra já começar com o viés acabado. E vamos costurar. Ó. Amém. Gente, vocês não vão acreditar, mas ela tá pronta. Vamos lá, como é que você vai desamassar ela, ó? Puxa por aqui, tá? A gente vai esticando, acerta ela bonitinha. Agora vamos abrir e fechar o zíper, tá? Ó, estica aqui, os dois lados, acerta ela bonitinha, tá? A mesma coisa, vamos fechar esse zíper. Vamos dar esticadinha nela, sempre dobrando bem aqui a pontinha do viés, pra ela ficar bem micudinha, ó. Pra ela ficar bem certinha, né? Ó, agora nós vamos enrolar. Por isso que ela é rocambola. Olha aqui. Dá uma dobradinha aqui, uma dobradinha aqui. Olha aqui, gente, ó, como ela fica na lateral, tá? Ela vai ficar os triângulos certinhos, tá? Na frente, como ela ficou, por dentro. Os botões aqui, por dentro. Olha aqui como ela ficou, tá? Aqui, ó, tá vendo? Onde tem o plastiquinho, ó. Sempre fica um pouquinho a mais. É uma necessaire grande, que cabe muita coisa aqui dentro. Professor tá amando. Ficou pronta. Eu vou até mostrar pra vocês como é que eu uso a minha. Olha aqui. Tentação. Ó. Pra guardar os manchadores. Pra guardar tesourinhas. Eu também tenho tesourinha poderosa, tá? E tem essa daqui que eu comprei no site da China. Gente, é uma maravilha essa tesoura. Olha que graça que ela é. Eu tô apaixonada. Já tenho lá por duas. Tô fazendo coleção. Eu também tenho mania de tesoura. Aqui, pra mim, colocar meus cortadores. Ó. Cortadorzinho pequeno, grande. Aqui eu tenho o ímã. E tenho mais desmanchadores. Então, cabe muita coisa nela. É uma necessaire muito boa. Entendeu? Você pode guardar o que você quiser. Maquiagem. Tudo que você quiser. Tá? Ó. Espero que eu tenha ajudado. A tirar alguma dúvida. Porque tem muita gente me pedindo essa necessaire ao cambole. Espero ter ajudado. Que vocês tenham gostado da aula. Apesar de ter ficado bem longa, né? E se você gostou, curte nossa folhinha lá, nosso canal no YouTube. E não deixe de seguir a gente no grupo do Facebook. Que sempre tem novidades lá no grupo. E a gente gostaria muito que vocês postassem os trabalhos de vocês. Tem gente que falou pra mim. Ah, eu fiz a maletinha da Minnie. Mas não postou lá, né, gente? Eu tô morrendo de curiosidade. Tô em cólicas aqui, em curiosidade. A carteira funcional que vocês... Essa daqui, pelo amor de Deus. Se vocês fizerem, coloca lá que eu tô curiosíssima pra ver. Tá bom? Beijo a todos e até a próxima aula. Tchau. Tchau.